Boa noite, Bissoli. Eduardo Dementerco, C Mais Esporte. Primeiramente, parabéns pela classificação. Como você se sentiu quando o Atlético solicitou seu retorno ao clube e principalmente por ser um dos responsáveis pela vaga na semifinal? A partir disso, como fica o seu psicológico com essa reviravolta? Olha, sobre o retorno, eu fico muito feliz. O Atlético é uma casa aqui para mim, então fico muito feliz de poder vestir a camisa do Atlético e feliz pelo momento, feliz por ajudar o grupo a gente sair com a classificação e vamos em busca dos nossos objetivos. Monique Vilela, Rádio Banda B. O que passou na sua cabeça no momento em que você pegou a bola para cobrar o pênalti? É uma coisa que a gente treina bastante. Tinha outros batedores também, mas ali no momento eu estava confiante e fico feliz por poder fazer o gol e ajudar a nossa equipe. Guilherme Dias, Conexão News. Você foi escolhido pelo técnico para ser titular na partida e conseguiu marcar dois gols. Qual a importância desses dois gols nessa volta ao Atlético e o que o torcedor pode esperar do Bissoli daqui para frente? Como eu disse, é uma alegria imensa poder marcar pelo Atlético. Fico feliz pela confiança da comissão, do treinador. E espero poder continuar contribuindo, dando o meu máximo e acredito que vai ser um ano vitorioso para todos nós. Como foi voltar do Atlético e se preparar com paciência, sem ter entrado em campo para decidir? Eu acho que a gente tem que sempre estar preparado. A gente treina bastante e se dedica em busca de uma oportunidade. E graças a Deus a oportunidade chegou e eu pude ajudar a nossa equipe a sair com a classificação. Guilherme, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.